Música Alô, 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 você sabe quem sou eu? Gente, hoje é o dia do museólogo E aí nós vamos fazer um passeio, conhecer um pouco mais Sobre o Museu Histórico e Artístico do Maranhão Gisele Amaral, manda daí! Música Música Sentiu o clima? É esse clima gostoso de passado, de coisas antigas Mas de coisas muito grandiosas, coisas estupendas Eu poderia até dizer de coisas mais clássicas, mais finas Sabe onde é que a gente está? No Museu de Arte Histórica Aliás, Museu Histórico e Artístico do Maranhão Que é o único museu que procura mostrar Algumas reproduções de épocas antigas Vividas aqui no Maranhão E nesse dia do museólogo A gente veio aqui no museu para conversar com a Concita Concita, vem aqui, Concita Ela é museóloga aqui do Museu Histórico e Artístico Concita, como é trabalhar no museu? Especialmente um museu como esse que é bonito, é especial A gente se sente realmente em outras épocas da nossa vida Realmente é maravilhoso, né? Porque o museu, ele é um espaço onde você realmente sente como vivia o povo que nos antecedeu Então aqui a gente realmente procura pesquisar Conservar esse acervo Para que a população tenha como associar essa história que a gente conta na escola, nas universidades E que é a que a gente vê na prática, através do acervo É muito mais fácil, por exemplo, para uma turma de estudantes do ensino médio Enraizarem a história do Maranhão se eles souberem como é que os nossos antepassados viveram aqui Por exemplo, porque tudo aqui é uma reprodução de famílias que viveram aqui, não é isso? Com certeza, porque aqui o estudante, ele vai realmente visualizar o estilo de vida desse povo Como é que é possível se tornar um museólogo? A princípio, você tem que fazer o curso de museologia Que infelizmente não tem nas universidades de São Luís Mas várias universidades do Brasil têm o curso de museologia E tem que gostar de história, né? Com certeza, você tem que gostar de história Você tem que gostar de trabalhar com coisas bem antigas Inclusive de se expor, porque você trabalha em reserva técnica Você trabalha com documentos, com transcrição de documentos É uma gama de trabalho, realmente Mas que é muito bom, porque você acaba se envolvendo Agora, só uma perguntinha bem chegar aí para você Aqui, já que tem tantas coisas antigas, do passado e tal Nunca rolou nenhuma história de fantasma? Não, não, não Até porque nós que estudamos, a gente estuda a coisa do lado científico, né? Então a gente sabe perfeitamente o que é uma lenda O que é que pode ser real Porque aqui a gente está no centro Aqui, inclusive, tem um poço Já me disseram, inclusive, que derrubavam escravos no poço Isso é verdade? Não, jamais Até porque o poço, ele servia para abastecer a casa Porque naquele período, não havia água encanada Então não tem como se jogar uma pessoa dentro de um poço E tomar água depois, né? Então isso é lenda, realmente Não existe mesmo Então quem tem medo de vir aqui no museu Pode vir, não vai encontrar nenhum fantasma E se encontrar, ninguém vai acreditar, né, Consílio? Com certeza Olha a grandiosidade desta estante Eu nem sei se o nome é estante mesmo Consílio, é estante isso aqui? Uma estante, essa estante foi um presente que a cidade de São Luís ganhou Do presidente da Argentina, Júlio Roca, em 1902 Ele conheceu um maranhense e se apaixonou pela história de São Luís E resolveu mandar confeccionar Ela foi confeccionada exclusivamente para ser presenteada à cidade de São Luís Tanto é que nós temos de um lado uma praça da Argentina E do outro lado a praça Gonçalves Dias É uma peça belíssima É belíssima Agora pesadona, né? Nem deve sair do lugar Pesada Não, não sai do lugar E você que está em casa e já precisou ler o Mulato de Aloísio de Azevedo Eu já li, inclusive eu gostei bastante Mas olha, aqui no Museu Histórico e Artístico tem o manuscrito Não sei se dá para mostrar porque ele está atrás de um vidro aqui nessa cristaleira chiquérrima Nessa cristaleira belíssima Mas ele está aqui, é o manuscrito original escrito pelo Aloísio de Azevedo E ele está aqui no Museu Histórico Concita, é uma peça e tanto para o museu É um valor inestimável, né? E muito procurado Tem estudantes que vêm aqui especialmente para ver o manuscrito do Mulato Que é uma obra raríssima, né? E foi uma obra revolucionária da época, né? Com certeza Maior orgulho de ser maranhense e de vir mostrar isso aqui Vem ver também, gente, vocês vão gostar Terça a sexta, de 9 às 17 horas E sábado e domingo, de 9 às 16 horas Pois se eu fosse vocês, eu não perdia essa Vem conhecer o museu, porque vale a pena Obrigada, Concita, foi um prazer Vamos visitar o museu Vamos fazer que nem nossa produção Que visitou, andou tanto o museu Tá lá cansada, olha Olha a vida boa lá Cansada, olha Cheia de problemas Cheia de pauta pra marcar Vocês estão vendo como é que rola aqui no nosso estúdio? Gente, eu mando alô, beijão pra quem tá participando aqui junto com a gente Olha, meu beijo gigante Alô, alô, você sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Carol Brasil Olha, beijo para Felipe Lopes que tá participando com a gente Beijo também para Mielson Costa Olá, boa tarde Manda beijo pra Rebeca Lima Que é o aniversário dela hoje Olha, o programa tá de parabéns Obrigada, o aniversário é dela E eu que tô de parabéns, gostou? Beijo aí, Rebeca Felicidade pra você, linda Beijo também para Lea Cutrim Quero aproveitar para parabenizar todos pelas entrevistas de ontem Ah, esse programa é rasa Adorei, viu? Obrigada, viu, Lea? Tá sempre ligada mesmo ao nosso programa Beijo gigante pra você Marcia Mendonça Carol, sou fanzaça do Chega Aí Manda beijos pra mim aqui do Altos do Turu Olha, minha filha Beijão pra você do Altos Pra galera do baixo Pra galera do meio do Turu Beijo pra vocês Fica sempre ligada aqui no nosso Chega Aí, viu? Chega, chega sempre aí Beijo também para o Fred Birino Beijos pro Luiz Henrique Rodrigues Manda beijo pra mim Você é muito linda, Carol Olha, glória a Deus ao mundo todo Amém Já dizia minha amiga Carol Brasil Rafael Jackson Um beijo pra tu E outro pra tu, Tatu Beijo também para o Gabriel Melo Curtindo muito seu programa Obrigada, Gabriel E pro Emerson Costa Adoro seu programa A tarde só fica completa com o programa Chega Aí Ah, obrigada, viu? Obrigada pra galera que sempre participa aqui junto com a gente Ao vivo todos os dias Um beijo gigante E deixa eu aproveitar pra mandar beijos também Pro meu amigo Gabriel, gente Gabriel Pacífico Que fez aniversário, fez parabéns, olha Que fez aniversário semana passada Não pude estar lá junto com ele comemorando Mas olha, muitas felicidades, viu, Gabriel? Segura aí o brigadeiro e o bolo Que a gente vai comemorar ainda Segura! Gente, um beijo gigante A gente tem que ir se embora Mas olha, amanhã eu tô de volta ao vivo Com muito mais Chega Aí pra você E eu estou sabendo que amanhã Este programa está imperdível É, pra galera que gosta de música É, vamos ter uma batalha aqui neste programa Se liga É amanhã No nosso Chega aí, chega aí Ó, eu fiz assim, chega aí Você que entendeu errado E agora eu quero dançar igual ela Inês Brasil Será que eu posso? Alô, alô, alô Acho que é melhor não Tchau, gente Cabeça pra um lado Corpinho pro outro Cabeça pra um lado Corpinho pro outro Cabeça pra um lado